E aí quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e agora vamos conversar um pouco sobre a série de Sandman que está com o seu lançamento aí já batendo a porta, a série chega no catálogo da Netflix no dia 5 de agosto e teve o seu trailer oficial lançado, outros teasers foram também divulgados anteriormente mas esse último trailer foi bastante interessante então nesse vídeo eu vou tentar abordar um pouco da diferença deste material com os demais que já haviam sido mostrados e também fazer uma análise dos personagens e dos núcleos que nós poderemos ver nessa primeira temporada da série já adianto que é bastante coisa, para quem leu os quadrinhos eu acho que já fica bem claro o que é cada coisa e como a adaptação pode ser muito fiel ao material que está mostrado ali nas páginas e é bastante interessante de comentar que sim, nós teremos adaptações além de personagens adaptados para aparecer aí na Netflix nós também tivemos a adaptação do período em que a série se passa porque ela vai se passar nos nossos tempos, então é como se Morpheus ficasse preso um pouco a mais do que ele fica nas HQs sinceramente eu acho que essa modificação e as outras não terão tanto impacto porque se você pegar o material de Sandman para ler hoje você vai ver que ele é bastante atual então bom, dito isso vamos aí para um resumão de Sandman do plot que vai ser essa primeira temporada e aí nós vamos para os personagens e alguns dos cenários mostrados ao total Sandman tem 75 edições e muitas outras histórias que foram lançadas inclusive até hoje nós temos o universo de Sandman sendo lançado muitos materiais estão sendo publicados no Brasil ainda sobre Sandman e futuramente eu quero trazer aqui no canal um vídeo só falando sobre as HQs especificamente por onde você pode começar a ler então aqui em Sandman nós acompanhamos Morpheus que ele é o senhor do sonhar ele é responsável pela criação tanto de sonhos quanto de pesadelos porém durante um determinado ano ele é preso por um culto que pretendia capturar a sua irmã à morte e como consequência dessa captura do sonho o reino do sonhar também fica decadente então habitantes do sonhar acaba fugindo e o reino como um todo acaba se degradando de tal forma que a humanidade também consegue sentir essa degradação então os sonhos param de existir na humanidade e muitas consequências acabam se desencadeando e nós temos Morpheus encarando essas consequências mais especificamente nessa primeira temporada nós veremos Morpheus atrás das suas relíquias que é o elmo, a ojibeira e o rubim esses itens foram criados por ele para transferir parte do seu poder então ele usa como um ornamento e como uma representação do seu poder e quando ele é capturado esses itens são tomados dele porque ele já estava fraco ali depois que ele foi puxado pelo ritual e tal então esses itens acabam se espalhando e vão parar na mão de diferentes pessoas então basicamente esse é o plot inicial de Sandman nós temos um Morpheus que irá fugir do seu cativeiro e deve recuperar o sonhar e os seus itens antes da gente entrar em mais coisas é importante comentar que o que vai ser mostrado na série cobre os dois primeiros arcos das HQs que é Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas dito isso vamos aí para os personagens começando por Caim e Abel e o Filhote de Gárgula mas sim, Caim e Abel são as figuras bíblicas no sonhar várias figuras existem inclusive Eva está presente no sonhar o Marvin que é um espantalho com a cabeça de abóbora um corvo que fala que é o corvo Matthews e daí pra frente então assim, é muito variado os habitantes do sonhar saindo aí do reino do sonhar, outro personagem que tem destaque é a Joanne Constantini a Joanne Constantini, ela foi uma das adaptações feitas pela Netflix não na invenção do personagem, porque sim, ela já existe em Sandman só que na história original, nós temos John Constantini ajudando Morpheus a recuperar a sua algibeira e aqui no caso, talvez por questões de direitos autorais direitos autorais não, mas em relação ao uso de personagem nós temos a Joanne Constantini, que é uma antepassada de John Constantini que está presente no lugar do John Constantini na história então acredito que sempre que o John tiver que aparecer que não são trechos longos também vai ser a Joanne que vai fazer esse papel e ela já incorpora bastante do que é o John Constantini ela tem aquele jeitão meio marrento uma forma um pouco mais ácida de falar a gente já tinha visto isso no trailer então aqui mostra ela conversando com um sonho e um diálogo bastante interessante em que ele fala sobre a ausência de sonhos e elas contrapõem ele como se nunca tivesse tido sonhos porque a família Constantini em geral no universo DC ela é uma família bastante marcada por desgraças então faz bastante sentido a fala dela seguindo para Rosalie Walker ela é uma personagem que ela inicia no primeiro arco possivelmente com alguma antepassada sua e aí ela vai se destacar mais em casa de bonecas porque a Rosalie Walker não convém entrar nesses detalhes agora porque senão acho que se enquadraram no spoiler ela é uma personagem central da história de uma certa forma então ela vai sendo construída aos poucos então talvez nós vejamos aí antepassado e ela já presente em prelúdios e noturnos seguindo para o seu destaque maior em casa de bonecas ainda falando do arco de casa de bonecas nós temos desejo que é o irmão barra irmã do sonho que eu gostei muito da representação que a Netflix está fazendo e é muito interessante porque no que foi mostrado em algumas fotos também que foram divulgadas o desejo ele está no tom que precisa estar para provocar o Morpheus e para representar o que o seu nome significa para as pessoas ele não tem uma forma masculina ou feminina muito definida ele é bastante andrógeno e isso na HQ também é mostrado não só pelas suas feições mas também por suas vestes o que eu creio que possa acontecer facilmente na série e por fim um dos últimos personagens que eu queria destacar aqui não exatamente o último mas porque eu vou deixar para falar da morte quando eu for falar do cenário do Coríntio o Coríntio ele é um pesadelo e que nem eu falei Morpheus ele é senhor do sonhar e criador de sonhos e pesadelos o Coríntio ele é classificado como um dos piores pesadelos ele é um assassino ele usa normalmente um óculos escuro e ele não tem os olhos ele tem duas bocas no lugar dos olhos então a gente já vê isso no trailer a gente já tinha visto um pouco dele num teaser anterior mas agora a gente vê alguns de seus atos já bastante violentos e antes de mudar eu lembrei aqui que eu tenho que falar do John Dee também que tem tudo para protagonizar um dos episódios digamos assim mais violentos da série que é o episódio do Lanchonete 24 Horas esse personagem ele está em posse do Rubi dos Sonhos ele foi ali recebido digamos assim de uma herança familiar e com esse Rubi ele consegue manipular as pessoas e fazendo essa manipulação ela faz as pessoas cometerem atos bárbaros dentro de uma lanchonete então é um arco interessante nas HQs e que eu estou bem curioso assim como os demais mas esse especificamente para ver como eles fizeram uma abordagem digamos assim de um arco complicado para ser adaptado para uma mídia mais de streaming mais visual do que os quadrinhos uma mídia mais ampla do que os quadrinhos agora sim vamos para os cenários porque nós tivemos um pouco da lanchonete do John Dee e do Grano Rubi mas nós temos locações que indicam a adaptação de arcos muito mais interessantes para começar vamos começar pelo Inferno ali já temos uma interação entre Morpheu e Lucifer com diálogos bastante interessantes e que retomam bastante o que é mostrado na HQ como por exemplo do Lucifer olhando para o sonho e falando que poder você acha que você tem aqui no inferno e tal e quando ele vai para o inferno o objetivo dele é recuperar o seu elmo que está em posse de um demônio então assim esse trecho me deixou bastante empolgado porque a forma com que a recuperação do elmo acontece é uma coisa que extrapola a imaginação das HQs falando brevemente do sonhar a gente vê o quanto que ele ficou degradado em algumas cenas a gente vê talvez algum momento de reconstrução quando o Murpheus chega ali que ele está restaurando então isso tudo eu acho que faz parte do primeiro arco de forma geral esse trailer eu achei que ele focou mais no primeiro arco no Preludes Noturnos do que em Casa de Bonecas Casa de Bonecas a gente tem uma cena ou outra da Rosalie Walker que eu já comentei anteriormente e por fim nós temos pequenos trechos que indicam o final do primeiro arco de Casa de Bonecas que é quando a morte é apresentada ao espectador a personagem morte ela ela interage com o Murpheus a primeira vez na história quando estamos já no final do Preludes Noturnos quando o Murpheus já recuperou seus itens e ele está desiludido sem objetivo na vida e a morte tem esse papel para ele de mostrar que não o papel dele não se limita só ao sonhar e sim ao sonhar a gente tira esse só da equação para mostrar o quão amplo pode ser o papel do sonho ali na vida das pessoas e como uma forma de demonstrar isso a morte convida Morpheus a acompanhar um dia em seu trabalho só fazendo um adendo aqui ao vídeo após eu finalizar a edição eu vi que foram lançados dois novos trechos da série com duas cenas bastante específicas uma delas mostra a chegada de Morpheus ao inferno e ele tendo um encontro e diálogos com Lucifer para então invocar o demônio Corozon que está com seu elmo assim como nos quadrinhos e o outro é um trecho bastante emocionante que mostra a morte indo recolher uma das almas acompanhada de Morpheus o que combina bastante com a história e cai naquilo que eu disse anteriormente que nós possivelmente teremos sim uma adaptação bastante fiel do som de suas asas bom é isso aí o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido se inscrevam no canal ative o sininho dê um joinha que ajuda bastante na divulgação deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do canal e se você tem intenção em nos apoiar dê uma olhadinha na descrição porque tem o link lá do nosso padrinho assim como também tem as nossas outras redes sociais e nos comentários fala o que você espera da série de Sandman se você curtiu esse último trailer que foi lançado essa troca de ideias sempre muito interessante sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem vindas bom é isso aí muito obrigado e até a próxima e até a próxima